Segunda comi a Tati, terça botei na Thaís Quarta empurrei na Bruna, quinta taquei na Laís Vestexta peguei a Letícia, sábado foi a Amanda E domingão taquei firme na Bianca O rei sou eu, meu ritmo é quente Do-do-do-do-dia eu como tchacai, 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 tchacai diferente O rei é o Caio Dog, moleque envolvente Do-do-do-dia come tchacai, 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 tchacai diferente Vou fudendo a tcheca, até de manhã Vou fudendo a tcheca, vou fudendo a tcheca, vou fudendo a tcheca, até de manhã DJ Caio Dog, é o Caio Dog, DJ Caio Dog Coelho, chicote, trala, é cachorro e ele é cachorro de raça Segunda comi a Tati, terça botei na Thaís Quarta empurrei na Bruna, quinta taquei na Laís Especa peguei a Letícia, sábado foi a Amanda E Domingão, taquei firme na Bianca O rei sou eu, meu ritmo é quente Tudo-do-do-do-do-dia eu como tchacai, 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 tchacai diferente O rei é o Caio Dog, moleque envolvente Vou foder tua tcheca até de manhã Vou foder tua tcheca até de manhã Solta, cai o toque, porque você tá na moda Ei, cai o toque, ele tá na moda Toda mãe, pele é sua sogra